O destino é assim, meu sorriso é como sim Quem sou eu e o que não viu, que foi que eu vi Um beijo sem pílula, suspende a suspende a suspende o som Manda o coração, o que eu posso tentar Eu tentei por tanto tempo cantar essa canção Te mostrar algo novo toda vez Minha primória pode dar uma vez E agora estamos imóveis Você conhece a dor de arrancar em seu interior Mas não sou só a vida É algo que eu vou me sofrer É chocante, isso é porque eu não estou nela Você errou, mas eu não posso consertá-lo Agora eu tenho uma liga de nave e saia Eu não entendo, vamos lá E sabe que eu não sou nela Me despertou pra sentir, tô sem conserto Eu não entendo, você sabe de uma restante Sempre vou conversar em seu silêncio Eu não entendo Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo Não tenho um fim de mim, não sou quem eu sou Certo? Eu não entendo Mesmo aqui eu juro que eu sou o lugar de uma festa Mas só o que me resta é cantar Lamentação Sinto o meu coração para ti, os erros que eu fiz Me tirou a paciência e pergunto Queria me manter em ti, em ti Você viveu seu lugar que isso fez que eu vou ver Como um humano pode se perder Me lutarão lá todos violentos Isso é porque eu não sou ela Você é ruim, eu não posso consertar Não falta o meu lar Isso é porque eu não sou ela Me despertou pra sentir doce coisa Você viveu seu lugar, você viveu seu lugar Matou! 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 Seu místico é uma trilha E não faltou o meu lar Hoje o sonho é ser tratado sem atingir Mas eu me ligarei Em uma magia como essa obra Se quer ver bem feito, assim eu tenho de fazer Mesmo assim, eu juro, eu vou mudar a sua fé Vejo os outros alegres, mas como é o vazio, vai brincar Só pra mim, eu tô aqui, o mundo mais adora Você foi um saco de atalho sem o humor É algo que eu sou bem, não deixa pra ti Não mata mais, então só tem a nós e junta o sol Como a mesma pessoa, eu não sei, não sabemos o que fazer Não sei por que eu não sou ela Você errou, eu não posso, você não Não sei o que eu não sei, não sei o que eu sou Não sei por que eu não sou ela Me despertou, prescindido, sim, você Mas eu me ligarei, eu não me ligarei Não sei o que eu não sei, não sei o que eu não sou ela Você errou, eu não posso, você não Eu me ligarei, eu me ligarei, eu não vou dar uma errada Isso é porque eu não sou ela Me descartou, prescindido, sem consertu Por favor, eu não vou falar assim Por favor Por favor Não nos odeie por isso Nós não queremos ver ninguém Você não sabe o que vai ser no chão O que vai ser no chão